T2TI ERP, Tributação Delphi. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Eide e sou eu quem vai administrar esse treinamento para você. Esse treinamento está disponível no site t2ti.com e faz parte do projeto T2TI ERP. Aqui está a agenda do nosso treinamento, nós vamos analisar os cadastros da tributação, vamos observar o cadastro do produto, depois da definição da tributação, vamos observar a entrada de uma nota fiscal e a emissão da NFE, utilizando aí a nossa tributação, os dados nas nossas tabelas de tributação. Como pré-requisito para esse módulo, existe o módulo de tributação geral, que está disponível na área do participante. Você deve, se não tem noções de tributação, assistir primeiramente esse módulo teórico para então passar para esse módulo prático.